Esse provador fashion lá da minha amiga, maravilhosa, que coleção, hein, amiga? Tô apaixonada, vocês vão amar, gente. Não, vamos combinar que esse de tule aqui, em Poá, tá maravilhoso. Eu amo tule, você. Ah, eu também, amiga. Praticidade. Não amassa. E elegância num look só. Não, demais. Fora o conforto, né, amiga? Porque não fica te pegando, tem elastano, desculpa. Exatamente. Apesar que esse também tem elastano. Tem o lastex, né? Tá tudo misturado aqui, né, amiga? Esse tem elastano, tem elastex e tem tudo ali. E o que é legal é que o forro é separado, gente. Isso é muito importante, porque daí fica no corpo super, cai super bem, né, amiga? Sim, ele se ajusta o seu corpo, então cai em mente, fica incrível. Essa gotinha tá maravilhosa. De veludo, a fita, né? E eu tô de bota e a Michelle descartou. Amei! Tem muito mais coisa pra você. Por falar desse vestido, gente, pensa num vestido maravilhoso. Ele tem bordado na manga, bordado industrial, maravilhoso. Que é aí o detalhe da coleção, né? Ele tem babados, olha que lindo, lastex nas costas. O cinto, gente, com essa fivela mais clara, que combina com o bordado. E olha que lindo que ficou no corpo. Já é look do culto de final de semana, né? Nesse final de semana, inclusive, eu vou ter que congregar sábado e domingo de Cris Assunção. Ah, vamos combinar, né, gente? Demais! Você que ama, já tô deixando o link aqui. E esse aqui também tem uma cor super vibrante, que é o laranja. Que é uma cor que tá em destaque aí. Com certeza vocês vão amar, porque tá incrível. E vamos falar desse vestido maravilhoso no tricoline, nessa tonalidade mais terrosa. Olha que lindo, gente. E aqui dá pra você fazer de escarpão, como eu tô, de tênis, de bota. Uma peça super versátil pra você arrasar. Ele tem túnel pra você marcar bem a cintura. Marias, olha que lindo que ficou no corpo. E a delicadeza dos babados, que faz aí todo o equilíbrio com o quadril. Demais, né, gente? Ah, tem o preto também. Vou mostrar no video look pra vocês como tá incrível com a Michelle na outra variante também. Pra vocês arrasarem de Cris Assunção. Chave de ouro. Vamos com essa peça. Olha que lindo. Com flores, tanto no tom de verde, quanto no tom de um vermelho mais queimado. A Michelle tá com ele maravilhoso, que vocês viram aí. Gente, coleção incrível. Coleção momentos em comemoração a um ano da marca. Esse vestido tá maravilhoso. A estampa exclusiva tem até escrito Cris Assunção. Olha que linda. Manga comprida, botões frontais. Ele tem um recorte marcando bem a cintura. E temos aquela peça maravilhosa, né? Você que amou esse provador, tô deixando o link aqui pra vocês também. Porque tá simplesmente sensacional. Você pode revender aí na sua loja. Vamos com esse vestido verde maravilhoso, gente. Olha que lindo. Uma estampa exclusiva da Cris. Ele tem detalhe de elástico, finalizando a manguinha, ó. Todo no lastex, que dá muita vestibilidade pra peça. Então, veste aí vários tipos de corpos. Ó, atrás também tem bolso, que a gente ama, né? Ele é forrado. Esse tecido que tem um toque de seda, uma viscose com toque de seda maravilhoso. E você tem também um pink, hein? Sabadão por aqui, gente. Gente, coleção incrível da Cris Assunção pra vocês. Coleção Momentos. A Cris comemorou num ano da marca. E eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desde o primeiro dia. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Michelle fazendo o catálogo comigo. Eu vou soltar os video looks. Ela vai estar usando uma variante diferente da minha, tá? Então pra vocês verem as tonalidades. Mas eu vou mostrar esse primeiro look aqui. Fica comigo que tá demais. Essa coleção atacada que manda pra todo o Brasil. Com esse verde, malha canelada, ele tem uma faixa que vem costurada na lateral. E você consegue dar uma volta dupla, como eu fiz aqui. Ou amarrar de uma maneira diferenciada, de lado. Enfim, ó. Manga sequinha com estrutura pra ficar equilibrada. E olha que linda que ficou essa peça no corpo. Gente, um vestido que tem no preto também. Vou mostrar na Michelle. Eu trouxe com escarpão, coloquei uma bolsa animal print e amei. E olha que linda que eu fiz aqui. E olha que linda que eu fiz aqui.